Curiosidades sobre Itaboraí. Hoje iremos falar um pouco da extinta linha de ônibus Del Rey. A linha de ônibus Del Rey, fundada em 1983 em Itaboraí, Rio de Janeiro, foi uma das principais responsáveis pelo transporte público da cidade. Iniciando suas operações com linhas municipais, a Del Rey rapidamente se tornou uma referência para os moradores, facilitando o deslocamento diário e conectando diversas regiões de Itaboraí. Por mais de duas décadas, a Del Rey serviu com dedicação e compromisso, se adaptando às necessidades da população e às mudanças urbanas. Cada viagem não era apenas um trajeto, mas parte da rotina de milhares de pessoas. Entretanto, em meados de 2006, a Del Rey encerrou suas atividades, marcando o fim de uma era no transporte público de Itaboraí. Suas linhas foram transferidas para a empresa Maravilha, que continuou a missão de transportar os itaboraenses. Assim, a história da linha de ônibus Del Rey permanece na memória dos moradores de Itaboraí, lembrada pelo serviço essencial prestado à comunidade por mais de 20 anos. Peço a você que ainda não é inscrito em nosso canal que se inscreva. Deixem o seu gostei, comentem e compartilhem os nossos vídeos e não esqueçam de ativarem a notificação. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistirem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho